Você conheceu o seu pai biológico só depois? Como é que foi isso? Foi, eu fiz DNA até. Eu fiz DNA, porque foi assim. A minha mãe, o meu irmão mais velho, é do pai que sempre ajudou a gente. E aí, financeiramente, eu sempre estudei em escola particular porque ele pagava. Ele te amou por nós e ele te amou por mim e pagava, mesmo sabendo que não era meu pai, que poderia não ser meu pai. Depois que eu tive meu filho mais velho, eu fiquei curiosa porque eu cresci escutando aquela conversa de que a outra pessoa poderia ser meu pai, né? Mas eu não conhecia. Conhecia a família, mas não conhecia o meu pai mesmo. E aí, depois que eu tive o Adrio, eu fui atrás de saber. E aí, eu falei para a minha mãe. Fiz o DNA com o meu pai que me criou, financeiramente, que me ajudou. Deu negativo. Aí, eu falei, bom, agora eu vou ter certeza. Eu me lembro que quando eu fui... É porque eu não quero citar nomes para não expor. Mas quando eu fui com esse pai, que eu amo de paixão, ele esteve agora no meu casamento em São Paulo. E eu sou muito grata porque ele foi um anjo que Deus usou porque ele mesmo, sem ter certeza, ele sempre... Ele me ajudou, né? Não só financeiramente, mas mesmo à distância, na medida do possível, ele me dava amor. E eu tinha meu pai de criação, que era meu padrinho, que também me dava muito amor. Então, eu não sentia falta, porque eu era rodeada realmente de amor. Eu sempre fui muito acolhida. E aí, quando eu fui lá com ele, eu disse, olha, eu quero saber quem é meu pai. Ele falou, deixa quieto. Eu já me considero seu pai. Aí, eu disse, não, mas eu quero saber. Você pode fazer DNA comigo? Aí, ele, posso. Aí, eu fiz. Aí, deu negativo. Eu me lembro que aí eu cheguei com a minha mãe, minha mãe chorando. Ô, filho, eu falei para você que seu pai poderia ser outro. Eu falei, mãe, relaxa. Eu só quero saber. Sabe por quê? Porque a senhora foi tudo para mim. Aí, eu vou chorar. Porque minha mãe foi tudo para mim. Ela não me deixou faltar nada. Nada. E eu fiquei com dor da minha mãe. Eu falei, mãe, eu não queria fazer a senhora sofrer, porque eu só quero saber. Eu preciso saber se realmente é a outra pessoa. Mas, a senhora fez, a senhora cumpriu sua missão, mãe. Eu sou muito satisfeita. Eu não tenho mágoa, eu não tenho nada. Eu só quero saber. E aí, ela me abraçou, porque eu acho que o medo dela era que eu ficasse frustrada, ou que eu sentisse alguma coisa. E, quando eu abracei sorrindo ela, ela sabe, ela... Eu falei, mãe, a senhora foi tão batalhadora. Tirei um peso dela. Tirei um peso dela. E eu disse, mãe, a senhora foi tão batalhadora. A minha mãe é meu exemplo. A minha mãe é minha inspiração. A minha mãe passou por muita coisa. E, se você olha para a minha mãe, você não diz que ela passou por nada disso, porque o sorriso dela é aqui, ó. Ela transmite alegria, sabe? É uma pessoa muito sábia. Então, assim, se eu te contar, se eu for contar coisas que eu passei com a minha mãe, até eu já trabalhando... Nossa, tu vai ficar sério, Fabiola? Minha mãe, assim, é um exemplo de fé, assim... É uma coisa extraordinária. E aí, eu abracei ela, sorri, disse, mãezinha, a senhora é tudo para mim. A senhora fez tudo por mim. Meu pai, Deus usou só para nascer a Fabiola, sabe? Ele foi usado ali para eu vir. Mas a senhora não deixou faltar nada. A senhora fez tudo. A senhora me ensinou o que é mais precioso. A senhora... Eu só quero saber. E aí, depois, eu fiz o DNA com meu pai biológico, que eu tenho contato, tenho contato com a família, conhecer os netos. A gente já tinha, a minha mãe sempre... A gente conhecia, vivia até perto, assim, né? Em bairros próximos. Mas eu não tinha mesmo, era muito contato. Sim. Né? E aí, eu conheci, aí tudo certo. Então, eu passei a ter meu pai biológico, né? Aí, eu tenho meu pai de consideração, tenho pai de criação, eu tenho tudo quanto é pai. E é uma história que eu falo, porque as pessoas têm mania de sempre e colocar as coisas como... Ai, isso é um problema, isso me traumatizou, isso... Não, não. Tudo na minha vida que aconteceu até hoje foi pra me tornar uma pessoa melhor. Você conseguiu resolver bem isso dentro de você? Bem, bem, bem. Você é bem resolvida? Bem, bem resolvido mesmo. Até porque, realmente, eu consigo perceber, eu consigo me colocar no lugar das outras pessoas, eu consigo me colocar no lugar da minha mãe, eu consigo me colocar no lugar do meu pai biológico, eu consigo me colocar no lugar do meu pai de criação, e eu vi que cada um fez o que pôde por mim. Então, eu não tenho o que reclamar.